A situação parece não ter jeito E o coração talvez não vai aguentar Mas Deus está dizendo estou por perto E esta luta logo vai passar Eu nunca te deixei aí sozinho Abandonado neste teu caminho Eu sempre enviei socorro certo E no meio do teu deserto Fiz nascer uma nacional Porque eu sou Jeová O Deus que cura as feridas E hoje vou te alegrar Vou te fazer um vencedor E no meio da dor você vai louvar Novo hino você vai cantar Porque estou contigo Eu sou teu Deus Porque eu sou Jeová O Deus que cura as feridas E hoje vou te alegrar Vou te fazer um vencedor E no meio da dor você vai louvar Novo hino você vai cantar Porque estou contigo Porque estou contigo eu sou teu Deus Jeová Jeová Deus que cura Jeová Jeová Eu sei que hoje você está na prova Eu também sei que vou te dar vitória As lágrimas que descem em teu rosto Trazendo sofrimento e muita dor Eu sou o Deus Eu sou o Deus que enxuga esse pranto Levanto o teu rosto do abismo Inclino eu agora os meus ouvidos Pra ouvir os teus pedidos E a tua tortura Porque eu sou Jeová O Deus que cura as feridas E hoje vou te alegrar Vou te fazer um vencedor E no meio da dor você vai louvar Novo hino você vai cantar Porque estou contigo eu sou teu Deus Jeová 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 Shalom Jeová Shammah Jeová 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 Salvador Jeová Jeová Adonai Jeová Jeová Jeová, Nisi, Jeová, Rafa, Jeová, Rafa O Deus que está contigo, o Deus que é a tua paz O Deus presente em todo momento, grandes coisas Ele faz O Deus de aliança, o Deus que é o teu Senhor Senhor dos exércitos, nas batalhas, Ele é guerreiro, também vencedor O Deus poderoso, o teu Criador É a tua bandeira e as tuas feridas, Ele vai curar Jeová, Rafa Ele é o teu Deus, o Deus que te toma pela mão direita e diz Não tem mais, porque eu sou Jeová, Rafa O Deus que cura as feridas e hoje vou te alegrar Vou te fazer um vencedor e no meio da dor você vai loucar Um novo hino você vai cantar, porque estou contigo, eu sou teu Deus Jeová, Rafa, Jeová, Rafa, o Deus que cura as feridas Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus, eu sou teu Deus Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus, eu sou teu Deus Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus, eu sou teu Deus